o filho você tá na piscina a piscina desativada né pai seca e mole para entrar né fica mole vou filmar elas lá embaixo que entra lá pai entrar aqui ó escadinha não eu vou entrar só de sacanagem eu entrei nessa piscina aqui quando eu era moleque continuo sendo moleque só que hoje eu sou moleque velho Oi filho é muito fundo né vou abaixar aqui vou passar aqui filho sabia que papai entrou aqui quando tinha água filho papai entrou aqui quando papai era criança e tinha água é eu fundei mas eu sabia nadar olha como é que é mais fundo que eu olha dá para tapar muito bom eu era pequeno que eu comecei a crescer depois de cinco anos acho que eu tinha 15 anos era tamanho de zaca assim ó oi 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 tinha uns 15 anos assim acho que era tamanho de zaca ah tá tão filmando o senhor tá Obrigada.